e senhoras e senhores, autoridades e lideranças presentes ao plenário da Câmara Municipal de Sorocaba e telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara, Rádio Câmara e pelas nossas redes sociais, sejam todos bem-vindos. A Câmara Municipal de Sorocaba reúne-se em caráter solene em homenagem aos dez anos do Democratas Futebol Clube, time de futebol vaziano da cidade de Sorocaba. A sessão solene desta noite foi proposta pelo presidente da Comissão de Habitação e Regularização Fundiária da Câmara Municipal de Sorocaba, vereador Caio Oliveira, a quem convidamos para ocupar o seu lugar na mesa de honra desta solenidade. bem-vindo vereador presidente Caio Oliveira, também para compor a mesa de honra desta solenidade, nós anunciamos as seguintes lideranças e craques de futebol acima de tudo. Presidente de honra do Democratas Futebol Clube, Rodrigo, o nosso querido amigo Diogo Rodrigues. Presidente do Democratas Futebol Clube, Giovanni Ferreira Bernucci. Quando um time é já quase profissional, ele precisa de um CEO e nós vamos chamar o CEO do Democratas Futebol Clube, Edson Ribeiro da Silva. Também o vice-presidente do Democratas Futebol Clube, Anderson Tavares Matias. Composta a nossa mesa da presidência, nós gostaríamos de anunciar também a nossa mesa estendida que fica na bancada dos parlamentares. E nestas posições nós temos o senhor Álvaro Camargo, cantor e compositor das músicas do Democratas Futebol Clube. Também o senhor Charles Américo, Claudemir Bernucci, Diana Soares da Silva e o Henrico, são esposas do, esposa e filha do Diogo, parabéns. Também o Everton Oliveira, diretor, Everton Rocha, diretor, Gisele de Fátima Bernucci, primeira-dama, Gregory Maciel, diretor, João Eduardo Gossi, goleiro campeão do Citatino Sorocaba e Araçoiaba, parabéns. Quem mais aqui? José Carlos Dutra, diretor e técnico do Acesso à Taça da Cidade Sorocaba, Juliana Quirino Matias, Liliane Fiúza de Paula, atleta campeã do Cruzeirão e Taça Votorantim, Renan Rodrigues da Silva, responsável pelo distintivo do clube, Rodrigo Barbosa da Cunha, diretor, Rodrigo Montagnana, que é o líder da torcida, Sérgio Fernando Pereira, responsável pelo hino do clube, Silas Pinheiro Silva, Vitor Hugo Silva, diretor, Antônio Carlos Koscaki, Elton Ferreira, maior artilheiro da história do Democratas e também Eduardo Vec Pompolo, sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas. Afinal de contas, nós vamos iniciar agora esta solenidade tão bonita, já com a mesa estendida e a mesa da presidência composta e nesse momento eu gostaria de convidar a todos que fiquem em pé, por favor, para que possamos cantar o hino nacional brasileiro. Ouvirão do Ipiranga, as margens plásticas, de um povo heróico, o grado retumbante, e o sol da liberdade em raios lúdicos, brilhou no céu da pátria nesse instante, se o feio dessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte, em que o seu, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte, ó pátria amante, o ladrão salve salve, Brasil um sonho intenso, um raio livre, de amor e de esperança a terra desce, sem o teu famoso céu visando a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, é velha, é forte, o padre do colôsco, e teu futuro espelha a santo de Deus, a terra adorada, entre outras mudas, pro Brasil a pátria amada, os filhos desse sol expande, pátria amada, Brasil. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo Olá, barulhos, tetas, estrelado Dedica o verde e louro dessa válvula Mais no futuro e glória no passado Mas segres a justiça clava forte Terás com o rio do teu loucórdia lula Depende que te adora a própria morte Terra adorada Entre outras línguas do Brasil Pátria amada Os filhos desse só responjam gentil Pátria amada, Brasil Podem sentar-se. Passamos agora ao anúncio dos presentes da Diretoria de Ensino, professor Renato Damasco Pellini. Muito obrigado. Também agradecemos a presença do senhor Sérgio Murano e do cantor e servidor da Câmara Municipal de Sorocaba. Daqui a pouquinho, inclusive, nos dará o prazer da sua voz, o tenor das multidões, Juliano Ventura. Muito obrigado. Passamos a leitura das justificativas de ausência, todas com cumprimentos ao presidente desta sessão solene. Do presidente desta casa de leis, Cláudio Sorocaba, que cumprimenta o presidente desta sessão solene, o vereador Caio Oliveira. Do vereador Fábio Simoa, que parabeniza o vereador Caio Oliveira pela legítima homenagem à família Democratas. Também dos secretários desta casa de leis, nas pessoas da doutora Márcia Pegorelli, secretária legislativa, doutor Jonathan Mena, secretário-geral, senhor Ramon Porto, secretário de administração, e o senhor Fábio Mascarenhas, secretário de comunicação institucional. Para saudar os presentes a esta sessão solene, ouviremos as palavras de boas-vindas do excelentíssimo senhor vereador Caio Oliveira. Muito boa noite a todos. É uma honra para mim, Diogo, poder estar presidindo esta sessão, que é a minha primeira sessão solene. Eu já tenho a honra de presidir para o clube Democratas Futebol Clube, e eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, vendo esta casa cheia. Isso mostra o que está escrito no slogan de vocês, que é mais que um time, é uma família. Isso mostra a família que está aqui hoje, pertencendo ao Democratas. São dez anos de história, eu fico muito feliz de estar presidindo esta sessão, e começar os agradecimentos ao Diogo, que é graças a você, Diogo, que esta sessão aqui está acontecendo. Fico muito feliz pelo carinho e pela responsabilidade que você passou a mim aqui a dar continuidade no trabalho que era do Vitão. O Vitão, nós assumimos como o Vitão entrou, deputado estadual, é por isso que nós estamos aqui hoje, como vereador na cidade, daqui a pouco tenho certeza que ele estará aqui também presente, nessa grande festa. E agradecer a você, Diogo, também ao Giovanni, o atual presidente do Democratas Futebol Clube. Obrigado pela sua presença, por estar aqui com a gente nessa grande festa. Ao CEO, que é isso, hein? CEO do Democratas, é o seu Edson. É um prazer estar aqui com o senhor, é um prazer presidir esta sessão ao lado do senhor. O senhor que tem uma grande história, dez anos de história junto com esse clube. E ao Anderson, também, que é o vice-presidente. Muito obrigado pela sua presença. E também cumprimento na mesa estendida, que não é menos importante. É claro que é a extensão desta mesa, tanto da mesa quanto da galeria. Cumprimento o Álvaro Camargo e o José Carlos Dutra, que fazem parte dessa história do time Democratas. E na pessoa do Guilherme, que é meu amigo de infância. Cadê o Guilherme? Está lá na galeria, jogador. Diz que é jogador, não é? Será que é, Diogo? Em nome dele, eu cumprimento todos os presentes. Que seja uma sessão solene, de muita alegria, de muita festa, que é o que o Clube do Democratas merece. Que Deus abençoe a todos. Primeiro momento cultural, nós gostaríamos de ouvir o cantor e servidor do Legislativo Sorocabano, Juliano Ventura. Boa noite a todos. Boa noite ao nosso presidente, a todos da mesa. Vamos cantar um pouquinho aí pra vocês. Boa noite ao nosso presidente, a todos da mesa. Tive que pensar em algo novo que fizesse sentido. Ainda vejo o mundo com os olhos de criança, que só quer brincar e não tanta responsa. Mas a vida cobra séria e realmente não dá pra fugir. Livre pra poder sorrir, sim. Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol. Livre pra poder sorrir, sim. Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol. Um dia eu espero te encontrar numa bem melhor. Cada um tem seu caminho, eu sei, foi até melhor. Irmãos do mesmo Cristo, eu quero e não desisto. Caro pai, como é bom ter por que se orgulhar. A vida pode passar, a vida pode passar. Não estou sozinho, eu sei. Se eu tiver fé, eu volto até a sonhar. Livre pra poder sorrir, sim. Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol. Livre pra poder sorrir, sim. Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol. O amor é assim, é a paz de Deus em sua casa. O amor é assim, é a paz de Deus que nunca acaba. O amor é assim, é a paz de Deus em sua casa. O amor é assim, é a paz de Deus que nunca acaba. Nossas vidas, nossos sonhos têm o mesmo valor. Nossas vidas, nossos sonhos têm o mesmo valor. Eu vou com você pra onde você for. Eu descobri que azul é a cor da parede da casa de Deus. E não há mais ninguém como você e eu. Uma boa sessão pra todos aqui, viu? Parabéns, parabéns. Juliano Ventura ainda retorna para mais músicas durante esta solenidade. Ouviremos agora as palavras dele, que hoje representa todos os atletas do futsal masculino que vestiram a camisa do Democratas Futebol Clube. O senhor Eduardo Gossi, o Du. Boa noite, boa noite a todos. Eu aqui representando o futsal masculino de Sorocaba, em nome de todos os amigos que estão aqui presentes. E, primeiro de tudo, dizer que Deus é muito bom. Bom em proporcionar esse momento. momento único, momento único, em nome do Democratas. Lembrando aqui, Diogo, quando tivemos a chance de nos conhecermos, Democratas com dois anos aí de história, tivemos a oportunidade de montar uma equipe onde representamos com muito amor e grandeza o nome do grande clube, Democratas. E isso, tenho certeza que, o Du aqui falando, sou apenas um quebra-cabeça desse conjunto, que, com toda a estrutura que foi nos dada, conseguimos alcançar os nossos objetivos, que foi elevar ainda mais o nome do Democratas. Então, eu aqui, representando o futsal, gostaria muito de agradecer a todos os atletas que estão aqui presentes hoje, a torcida, que nos apoiava do início ao fim, nos empurrava do início ao fim, e a diretoria, por acreditar em um sonho aonde conseguimos realizar. Um clube tão novo, mas com tanta história e com tanta grandeza. Muito, muito obrigado, Democratas. Obrigado, Du. Representando todos os atletas do futebol de campo, convidamos Antônio Cardoso Koscaki a vir à tribuna neste momento. Boa noite a todos. Meu nome é Cardoso. Sinto-me imensamente honrado e feliz em estar aqui nesta noite, representando o Democratas Futebol Clube, em nome de Giovanni Bernucci e da diretoria. E agradecendo o vereador Caio Oliveira e a Prefeitura de Sorocaba pela homenagem emprestada. A minha trajetória profissional no futebol começou no Juventus, joguei na Catanduvense, no Misto, Marcelo Dias, Ituano, Rio Branco de Americana, Estrela e Brasil de Pelotas. Também joguei em diversos times da Várzea, Sorocabana, em especial no Democratas, que completa 10 anos, onde conquistei muitas amizades verdadeiras. Jogo até hoje com meus 63 anos de idade. Meus filhos também, um está presente aqui, o Andrei, e o Daniel, que também jogam, e um já foi profissional também, o Daniel. Por isso, a importância do esporte na vida familiar, como exemplo de coisas boas a seguirem. O Democratas representa o respeito e a ajuda social que o esporte proporciona a todos que queiram participar. A Deus, agradeço todos os dias por me dar força para viver tudo isso com amor e fé, pois, sem ele, nada teria acontecido. E lembrando que só alcança quem acredita, persiste e se esforça. Obrigado, família Democratas. Deus abençoe e a todos. Um pouco mais de Juliano Ventura. Bora lá? Vamos lá, Democratas. Só um minutinho aí. Problemas técnicos. Acho que era uma música muito pesada. Olá, 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 lá, éa. 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 Faltou luz, mas era dia. O sol invadiu a sala. Fez da TV um espelho Refletindo o que a gente esquecia Faltou luz, mas era dia, dia, dia Faltou luz, mas era dia, dia, dia O som das crianças brincando na rua Como se fosse um quintal A cerveja gelada na esquina Como se espantasse o mal Um chá pra curar essa azia Um bom chá pra curar essa azia Todas as ciências De baixa tecnologia Todas as cores escondidas Nas nuvens da rotina Pra gente ver Por entre os prédios e nós É pra gente ver O que sobrou do céu É, 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 é Olá, lá, olá, lá, olá, lá, éa 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 Faltou luz, mas era dia O sol invadiu a sala Fez da TV um espelho Refletindo o que a gente esquecia Faltou luz, mas era dia, dia Faltou luz, mas era dia, dia, dia O som das crianças brincando na rua Como se fosse um quintal A cerveja gelada na esquina Como se espantasse o mal Um chá pra curar essa azia Um bom chá pra curar essa azia Todas as ciências De baixa tecnologia Todas as cores escondidas Nas nuvens da rotina Pra gente ver Por entre os prédios e nós É, 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 é Pra gente ver e ver O que soprou do céu 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 É, 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 é Oh, la, la Oh, la, la É, é, é Oh, la, la Oh, la, la É, é, é Oh, la, la Oh, la, la É, é É ea, é ea, é ea, é ea, é ea. Muito obrigado, bora pra mais uma. Quando o sol bater na janela do teu quarto Lembra e vê que o caminho é um só Por que esperar se podemos começar tudo de novo? Agora mesmo a humanidade é desumana Mas ainda temos chance, o sol nasce pra todos Só não sabe quem não quer quando o sol bater Na janela do teu quarto Lembra e vê Que o caminho é um só Até bem pouco tempo atrás Poderíamos mudar o mundo Quem roubou nossa coragem Tudo é dor E toda dor Vem do desejo De não sentirmos dor Quando o sol bater na janela do teu quarto Lembra e vê Que o caminho é um só Lembra e vê Que o caminho é um só Quando o sol bate Muito obrigado Muito obrigado Parabéns, Democratas Muito obrigado Obrigado, Juliano Ventura Tem a palavra Tem a palavra agora O líder da torcida do Democratas Futebol Clube Rodrigo Montagnana Mais conhecido como O velho Pô, primeiramente Boa noite Boa noite a todos Não é muita Minha cara não Ficar falando aqui Mas É isso Agradecer primeiramente Pelo Convite De estar aí Fazer parte da família De dez anos Do Democratas Eu estou com Com a gente Faz nove anos No segundo ano Que eu Entrei no clube Na família E não saí mais Todos os jogadores Fui jogador Agora faço parte Da diretoria Só tenho a agradecer As batalhas que tivemos Dentro de campo Fora de campo Correria Que todo mundo sabe Que a gente faz Para manter o time Não é fácil Então É isso Não tem muito o que dizer não Só dar os parabéns Ao Democratas E a todo mundo Que faz parte Todo mundo Que está sentado Jogador Torcida Diretor Tudo que envolve A família Eu agradeço Coração Fica até apertado Mas é isso Não tem Diogão Que fez o convite Para mim De início Nove anos atrás Giovanni Todo mundo Nós estamos sempre juntos E que precisar De mim É isso Para todo mundo Muito obrigado E valeu mesmo É isso aí Bom Quando a gente Se refere a uma grande organização A gente recorre A quem comanda Na verdade Que é o CEO E agora nós vamos ouvir O CEO do Democratas Senhor Edson Ribeiro da Silva Pessoal boa noite Eu acho que era meu sonho De consumo Vim aqui no púlpito Falar Eu já cantei o vereador Que eu falei para ele Que no passado Eu recebi o título Cidadão Uberabense Por um bom serviço Prestado à comunidade Eu já falei com ele Quem sabe Ele morde a semente Vamos providenciar Vamos providenciar Mas afora isso Eu estou aqui Na qualidade De um colaborador Do Democratas E que o Giovanni Gentilmente Me apelidou de CEO Chef Executive Officer Do Democratas Isso deve ser importante Para caramba Mas assim Tudo Tudo na vida da gente Parte de princípio Tudo na vida da gente Parte De cabeças pensantes E não foi diferente É bem interessante Entender Democratas Da seguinte forma Existia Isso é minha visão Os erros meus Vocês deixam de lado Aí porque eu sei Que alguém vai falar Não, não foi bem assim Mas assim Na minha visão Existia duas pessoas Que eram ávidos Por correr atrás Do time de futebol Ávidos Loucos Que era o Nosso eterno presidente O Diogo E O Anderson Clayton Para quem não conhece Pirelli Lateral direito Só ele achava Que jogava bola Mas tudo bem Esses dois É que Eram mentores Da ideia E eles correram Para todo lado E um belo dia Eles falaram assim Pô, por que você não Vem com a gente Para a gente fazer Um trabalho Fazer um time E eu acho que daí Depois daí Juntou uma semente Louca Porque aí vem Cabeça pensante Como o Giovanni Vem o Paulista Vem o Vitão Vem o Álvaro Gente Tinha umas mulheres Na nossa diretoria A Juca está ali A Gisele está ali Tinha Demise Na verdade O Democratas Deu certo Porque as mulheres Organizaram E depois A gente continuou Porque era barra Era fera O que esse pessoal Fazia Então isso é Semente do Democratas Então o meu papel É passar isso Para vocês Quando eu olho A carinha de vocês Óbvio Com 60 e tantos anos Que eu tenho Que é sete Eu consigo enxergar Até a primeira fileira Onde eu vejo O que é mais importante É a minha nora E meus dois netos Meu filho A Lili Que eu quero ver Falando aqui Fazer com a boca O que você fazia Com o pé no falão E matar o adoidado Então você vai falar Aqui depois Mas eu estou brincando Eu não vou falar não Lili Você foi muito importante Paulista O Bruno O Elton Eu estou brincando Que eu não enxergo Eu enxergo muito bem Porque eu enxergo O coração de vocês Lá atrás Tem um ali Que quando eu vejo ele Eu arrepio Não é biriba Cadê o biriba Foi no banheiro Ele sabia Que eu ia falar dele Mas é brincadeira O Douglas está ali Então Essa família É uma família Louvável Porque é uma família De amigos Mas eu falei tudo isso Porque eu gosto De falar também E eu preparei Um discurso Eu vou falar bem Rapidamente Está ok Então Primeiro assim Democratas Dez anos A nossa mensagem Acho que sempre Foi pregada Por ser Mais que um time E uma família E eu escrevi assim Democratas Sem limites Para sonhar Dez anos De glórias E um futuro Ainda mais imponente Pela frente Esse é o tema Do meu discurso Da festa De aniversário De dez anos Do Democratas Que nós estamos Realizando hoje São grandes momentos Na nossa história Como os degraus Que nós galgamos Da terceira divisão Para a segunda Da segunda Para a primeira E o nosso futebol Brilhando Brilhando no salão Brilhando em todos os lados Lembrando Que é muito importante Que na primeira divisão Nós não pretendemos Sair tão cedo Fica o recado Fica o recado Para quem Leva aí Para a comissão Leva para os outros times O Democratas Não vai sair Tão cedo E o Democratas Pretende Porque está escrito Aqui nos meus objetivos Colocar algumas estrelas No nosso manto Então nós vamos Ser campeão Ok Eu pensei muito Sobre o que dizer hoje E a frase Para mim É sempre assim Muito obrigado Quando olhamos Para onde estávamos E onde chegamos É para encher de orgulho Todos Todos Os fãs Do Democratas Hoje somos considerados Um time Diferenciado O Democratas É diferenciado E isso é um feito De todos nós Na verdade As coisas Não acontecem Por acaso Por acaso Não é mágico É muito trabalho Muito trabalho Diz sempre O nosso eterno presidente Diogo Rodrigues E o que é corroborado Por nosso atual líder Giovanni Bernus E seu staff Da qual eu faço parte Né Então Isso é Para mim Democratas Aí eu queria que vocês Muito gentilmente Para adoçar meu coração Repetissem o que eu vou falar Vocês fazem isso por mim Em voz alta Então bora lá Serei Democratas Serei Democratas Mesmo que a bola não entre Mesmo que a torcida se cale Mesmo que o manto desbote Mesmo que a vitória esteja longe Mesmo que a vitória esteja longe Serei Democratas Seja longa jornada Seja dura caminhada Democratas no peito e na alma No choro e nas palmas Serei Democratas Muito obrigado Alá seu Edson O Biriba voltou Espera aí Biriba Que o seu ainda está guardado Cadê o Biriba Cadê o Biriba Biriba Levanta aí Esse é o Biriba Eu disse que a pessoa que mexe No meu coração é o Biriba Porque ele vai lá na nossa empresa Levar cobrança para mim Vereador Caio Agora a gente entende Por que o Diogo Rodrigues É o coordenador do cerimonial Aqui da Câmara de Sorocaba Teve por quem puxar O seu Edson Tem uma eloquência Toda natural A escola foi boa A escola foi muito boa Parabéns Muito bom Parabéns para a família Bom Acompanhamos A partir de agora Alguns depoimentos Enviados por pessoas Importantes Para a família Democratas E que infelizmente Hoje Não puderam Estar presentes Tome rapaziada Coisa Vida Rapaziada Mil graus Democratas Que é em santo De tradição Glórias Com unidade Vamos a maior resenha Para encostar aí Satisfação total Tamo junto Coisa Vida Fala aí galerinhas Democratas Tudo bem com vocês? Espero que sim Meu nome é Karim Duarte Acho que vocês lembram de mim Eu fui capitã da equipe Na Tassilô Tarantino E no Cruzeirão Que foi o nosso legais Mas Cruzeirão em especial A gente levou os dois para casa A equipe Estava muito legal Estava muito bacana E a torcida então Nem se fala E eu vim aqui desejar Uma boa comemoração Que amore muito mesmo Que vocês merecem E mandar um abraço especial Para o pessoal da diretoria Para o Diogo Para ele Um abraço enorme para vocês Para essa torcida demais Que eu adoro E aqui ó Uma vez Democratas Sempre Democratas Fiquem com Deus E até a próxima Falou Fala pessoal Tudo bem Aqui é o Ademar E São Caetano Passando por aqui Para parabenizar Democratas Futebol Clube E de Sorocaba Pelos seus 10 anos Parabéns a todos Deus abençoe E continue sendo Esse lindo clube E de Sorocaba Beleza pessoal Democratas Um abraço Fala meus amigos Cardinho Dessalano Queria passar Para dar uns parabéns Ao Democratas 10 anos de sucesso Onde eu fui muito feliz Parabéns 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 Toda a família Democrata Pelos seus 10 anos De vida Uma grande equipe Faz parte Da história Da nossa cidade Um beijo Boas concorrações Muitas glórias Muitas vitórias E muito sucesso Um abraço Do Cinei Valeu Olá pessoal Da família Democrata Aqui é o Douglas Bicampeão mundial De futebol salão Auxiliar técnico Namá Estou passando Para desejar Dez anos Do clube Democrata Esse clube Grandioso Aqui de Sorocaba Com grandes histórias E grande glória Tá bom Um grande beijo E Estaremos sempre juntos Fala galera Do Democrata Futebol Clube De Sorocaba Aqui é o Rônio Carioca Passando para mandar um grande abraço Para vocês E os parabéns Pelos 10 anos 10 anos de muito sucesso Que venham muito pela frente Tamo junto Tamo junto Fim com Deus Um grande abraço Qualquer dia apareça por aí Para a gente jogar E tomar cervejinha Abraço galera Sucesso Salve 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 rapaziada de Sorocaba Rapaziada do Democratas FC Caraca passando aqui Para desejar parabéns Pelos 10 anos De muita história Muitos títulos Muitas pessoas Revolvidas Em todo o processo Tamo junto Fiquem com Deus E que venham muitos E muitos Aniversários Valeu Fala aí rapazes da Democrata Passando aqui para Dar os parabéns Pelos 10 anos Tive o prazer De poder compartilhar Alguns momentos Do futebol Com o Giovanni Grande amigo Te deixando os parabéns Muito sucesso Todas as realizações Para vocês Tá bom Grande abraço Fala aí rapaziada Aqui é o Bruninho da Mancha E estou passando aqui Para parabenizar Aí ao Democratas Pelos 10 anos De existência Parabéns ao Diogo E toda a rapaziada Aí Do Democratas Pelo trabalho Que vem sendo feito Vida longa aí Tamo junto Fala galera de Sorocaba Aqui quem fala É o Leandro Silva Lateral direito Estou passando aqui Para desejar Um feliz aniversário Ao Democratas FC Por esses 10 anos De existência Um abraço para todos Um abraço para toda a diretoria Estou na torcida Sou de Sorocaba E tenho bastante amigos Aí também No time Então Só desejo felicidades Sucesso E muitas conquistas Um abraço a todos Fica com Deus Valeu Fala rapaziada Aqui é o Naldo Atacante No lugar do Rio Grande do Japão Passando aqui Para dar os parabéns Por esses 10 anos Vida longa ao Democrata Um abraço Giovanni Logo mais estou aí Presente Fala rapaziada Aqui é o Naldo Atacante No lugar do Rio Grande do Japão Passando aqui Para parabenizar O Democratas Por esses 10 anos Estamos juntos Sempre É nóis Olá meus amigos Aqui é o Sérgio Reis Palmeiras Quero mandar um abraço Especial ao Democrata Futebol clube Aí de Sorocaba Pelo décimo ano Pelo 10 anos De existência E mandar um abraço Especial ao grande amigo Caio Leveiro Que está fazendo Um trabalho brilhante Em Sorocaba Tá bom? Um forte abraço a vocês E parabéns Democratas Alô rapaziada Do Democratas É o Nilson César Da Jovem Pan Um abraço Para vocês Tudo de bom Parabéns Forte abraço Que vocês continuem Com muitas conquistas Fico na torcida Para vocês Democratas De Sorocaba Um abração Para vocês Um abraço Saúde E que vocês Continuem Com muitas vitórias Um abraço Oi gente Aqui é o Teu José Eu estou passando por aqui Para desejar Um feliz aniversário Para o Democratas Que vocês tenham aí 10 mais 10 Mais 10 anos De muita emoção E claro Muitas conquistas Um forte abraço Para toda a equipe Para os torcedores Um forte abraço Para a galera De Sorocaba Fiquem bem Cuidem-se bem E vocês são Danadinhos Só feras Nesses depoimentos Vamos lá então Para o nosso terceiro Momento Cultural E ele é um pouquinho Diferenciado Dos momentos Que nós temos Aqui em plenário O nosso terceiro Momento Cultural Será através De um vídeo De uma música Que nasceu Lá em 2013 E que até hoje Dá o tom Nas festas Do time A autoria É do Álvaro Camargo Rap dos Democratas Da Família Democratas É assim Independente da situação Da ocasião O importante É levar sempre o nome Desse time Que não Romília Democratas O nome do Flamengo É o clube É o clube Não é o clube Eu encontro a torcida Chora a sua propinha De todo o meu Rompe A nossa visão Os panovinha O time É a diva Tá bom E a tampão É o campo De solta A hora Que nem Fuz A multa Onde chegamos Tinha Ninha de presse E joga Com o rosa Tinha Também Com o mil Na tica E quando Sempre A revinha Que tem Ligão Bom Música 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 A animação é que não falta na festa de vocês, hein? Parabéns. Ouviremos agora o discurso do atual presidente do Democratas, senhor Giovanni Bernucci. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a presença de cada um aqui. Eu tentei fazer várias vezes o discurso, para sempre ficou longo, né? A gente fala demais, às vezes. Então, assim, é mais um agradecimento e eu vim trazer uma outra visão. Para quem me conhece, vem de uma família de esporte, meu pai sempre brincou de bola também, é na beira do campo. E vendo alguns jogadores de várzea como espelho. Acho que todo menino tem um sonho, né? De ser um jogador de futebol, não é diferente para ninguém. E depois que o tempo vai passando, se torna jogador, futebol e tudo mais. E hoje a gente tem uma outra visão do que é o esporte, né? Do que é a várzea. Então, hoje a gente está do outro lado, que é uma diretoria, uma presidência, uma responsabilidade muito grande. E aí você vê o quanto é importante um projeto social, um campo de futebol, onde o cara que tem a melhor chuteira, com o cara que não tem chuteira, está junto, no mesmo ambiente, né? Participando da mesma partida, da mesma festa, né? Enfim. E tudo isso que envolve futebol. Então, fica aquela frase, Chavão, que não é só futebol, né? Então, acho que a gente demonstra isso. E aqui fica também o meu convite, porque todo mundo sabe que é difícil fazer esporte, seja em qualquer lugar do Brasil, né? E nós somos mais um guerreiro. Então, cada um aqui é importante. A gente já ouviu muito nessa caminhada que, ah, eu não faço parte, eu não se sinto tão acolhido. Eu acho que não tem um lugar melhor para você se sentir acolhido, basta você querer fazer. Então, o patrocinador, ele é importante com o dinheiro, para que a gente tenha uma estrutura. Nós, atletas, né? Que para quem foi, para quem é, é importante para montar um time competitivo. A diretoria para dar uma estrutura, mas a torcida tem o seu papel. O tio do Espetinho, que ajuda a gente, tem o papel dele. Entendeu? Então, sem cada um aqui, isso jamais seria possível. E nós, aos trancos e barrancos, numa luta que todo mundo sabe, né? Quem acompanha mais de perto, estamos aí completando dez anos já. E hoje ver pessoas, por exemplo, filhos, né? Que a gente viu nascer, e a gente vê que está ficando velho, e as coisas vão passando, né? Mas o Nicolas, acho que é um exemplo, me lembro dele muito pequeno, na nossa vitória contra Santa Cruz lá. E ele me pedindo camisa, a gente conversando e tal. E hoje o tamanho do menino que está aí, prestigiando nós, né? Então, acho que assim, cara, eu acho que fica aqui a semente plantada para cada um. Para que o trabalho continue, é necessário que todo mundo participe de alguma forma. Então, de preferência com o Democratas, mas se não, dentro da comunidade, dentro de onde você vive hoje, colabore de alguma forma que você puder, seja com o tempo, com o valor, ou mesmo fazendo alguma coisa simbólica, como eu falei, as ajudas externas, de pessoas que nem sabem muitas vezes o que é o futebol, o que é o Democratas, e numa festa acaba ajudando, alguma coisa acaba ajudando. É tudo isso que não faz morrer, e a gente vê pessoas, crianças hoje crescendo, que têm o desejo de jogar no Democratas, que têm o desejo de disputar uma várzea, filhos de amigos que estão com nós. Então, assim, a luta é árdua, mas quando você chega nesse patamar que você começa a enxergar a várzea, a partida de futebol, a disputa de uma maneira diferente, que não é só aquilo. Nós, por exemplo, trabalhamos a semana inteira para que aconteça o nosso domingo, para que a gente possa proporcionar para os nossos jogadores, torcida, alguma coisa melhor. Então, aí você acaba mudando o seu ponto de vista e vendo o quanto isso é importante, o quanto, de certa forma, você está sendo espelho para alguém, o quanto, de certa forma, você está ajudando alguém. Tem pessoas que só têm o domingo para ter um lado social, para ter um jogo, para ter uma partida, e a gente proporcionar isso acaba sendo muito prazeroso. Então, meu muito obrigado de coração a todos que participam, que participaram de alguma forma, e é por vocês que a gente está aqui até hoje batalhando, e conto com todos vocês sempre, e obrigado. Numa segunda-feira estar aqui só mostra que nós somos família mesmo, onde eu olho aqui eu vejo família mesmo, não é só um bordão. Então, meu obrigado de coração, pessoal. Valeu mesmo. Obrigado. 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 Convidamos ele, que é o presidente de honra da entidade, Diogo Rodrigues. Boa noite a todos. Fernanda, Anderson, acho que é mais fácil apresentar a sessão aqui, viu? Do que... Gente, primeiro eu gostaria de agradecer ao Caio, que é o idealizador dessa sessão, o Vitão, que é meu irmão, o Vitão, deputado estadual, que o Caio, como disse no começo, não é, Caio? O Vitão caiu para cima, graças a Deus, e o Caio está aqui representando muito bem o trabalho do Vitão pelaqueles que mais precisam. Eu vou lembrar o começo de tudo aqui. A gente, quando a gente se reuniu, né, eu... Cadê o Anderson? Eu não consigo chamar ele de Anderson, é Chupeta. Eu, Chupeta, o Giovanni, o meu pai. O primeiro amistoso que a gente fez, a gente não tinha nem o uniforme, então eu gostaria de agradecer o pessoal do Acadêmico também, em nome do Docha ali, que emprestou o uniforme para a gente, e o pessoal do pavilhão de Araçariguama, que está aqui. Cadê o pessoal do pavilhão? Lá no fundo, lá. Foi nosso primeiro amistoso, e desde então virou uma extensão da família Democratas e uma extensão da família pavilhão, né, Willinha, os olhos estão aí. Como não lembrar as nossas reuniões lá no começo? Quase perdi minha mulher, ela está ali, brava. Nossa Senhora! Cadê minha sogra? Minha sogra não tem dia, a Inês. Beijo, sogra. Nossa primeira Baltazar Fernandes, aquele jogo que o Elton está aqui, o Bruno está aqui, o Douglas fez o gol de empate contra o Santa Cruz lá, que foi o... Olha o Silas aqui também, foi inesquecível aquele dia, né, pessoal? Nossa segunda Baltazar, a gente levou, sei lá, umas 500 pessoas para o SIC, coisa mais linda contra o Grêmio. Aí na terceira Baltazar conseguimos o acesso, graças a Deus. Subimos para Tropeiros, aí na terceira disputa da Tropeiros, o Dutra está ali, professor do acesso para a Taça Cidade, e hoje a gente está aí, nessa batalha que não é fácil. O Giovanni falou de patrocinadores, de pessoas juntas, a gente precisa cada vez mais, porque o nível é muito alto, tá? Vamos lá. Falando do salão, o Cirelli, cadê o Cirelli? Cirelli, o Cleiton, o pessoal aí, olha o Cirelli lá, o Fabinho também, a galera que representou a gente lá no começo, com o Giovanni, que é nosso presidente hoje, goleirão. E a gente deu trabalho, hein? Quem não lembra da quadra de Santa Rita lotada? Era difícil ganhar da gente. A gente pegava time e seleção de Sorocaba, não perdia, 1x1. Lembra? Nas torcidas, era difícil jogar contra, viu? Continua sendo. Né, velho mancha? Aí a gente, falando do futsal ainda, o Duzão, o Duzão a gente montou um timaço, né? Conseguimos ganhar dois campeonatos, hein? Futsal feminino, começamos com a Tininha, aí jogamos contra a Lili. Meu Deus do céu, pensa numa jogadora chata de marcar e brava. Jogamos contra ela, falando, essa mulher tem que jogar pra gente. Jogou. Jogou e ganhou tudo com a gente. Né, Lili? Campeão da Taça Votorantim. Na edição do Cruzeiro do Sul, do jornal Cruzeiro do Sul de 2015, a matéria dizia que o Democratas teve a torcida mais vibrante daquele ano no Cruzeirão. Sabe? Pra gente, isso nos enche de orgulho, né? Eu não vou ser muito, muito, muito longo aqui no meu discurso, porque acho que o pessoal gosta de ir lá fora também, né? Que tem as coisinhas que a gente gosta, né? Olha o Elton aqui. O Elton, o maior artilheiro da história do Democratas. Tem mais de mil gols esse cara aqui, ó. É. Agradecer a todo mundo, todos os parceiros, cada um que colocou um tijolinho nessa construção do Democratas nesses dez anos, tá? Olha o Juninho Coxa, acabou de chegar lá. Coxa, seja bem-vindo. Lá de São Roque. A galera veio de outras cidades aí. Isso pra gente é... É muito, muito legal. O Henrique, lá de Araçá. O Jesus. Até o Jesus veio. Jesus. Tá aí, lá de Tatuí. Galera, muito obrigado, viu? É isso aí. Queria pedir pra todo mundo que, agora falando mais na parte de comunicação, todo mundo que puder fazer uma postagem, marcar o Democratas.Sorocaba aí, pra gente é muito bom. Desculpa, Cardoso, é que você falou do veterano. O veterano, vamos lá. O Marião tá ali. Juju, rei da caneta, Juju. O Cris, o Cardozinho, o Luciano, o Bruno. É, o Bruno tá em todos também. Meu Deus do céu, o B7. É isso, galera. Muito obrigado a todos. Desculpa se eu não falei o nome de todo mundo, mas também não dá, vou falar, né? Graças a Deus, tá lotado aqui. Ó o Betão lá, o Betão também, do veterano. O Serginho, ó, Serginho, pelo amor de Deus, fica escondidinho aí. O Serginho era pra falar. O Serginho era pra falar que o Serginho é idealizador do nosso hino. O único clube que tem um hino é o nosso. E ele é idealizador, eu falei pra ele falar, ele, eu não vou falar não, só sei jogar bola. Então tá bom. Gente, obrigado, Deus abençoe todos vocês que estão aqui. Obrigado, Caio. Obrigado mesmo. Obrigado, pai, te amo. Henrico, te amo. Obrigado, gente, boa noite. Valeu, chefe. É meu chefe. Agora vamos assistir a um vídeo feito especialmente para o aniversário de 10 anos do Democratas Futebol Clube. Vamos lá. Em 2013 nasceu o campeão Dez amigos e a mesma paixão O futebol em sua essência Amor pela bola Uma nova experiência Tem um bairro Humilde Se instalou Todas as crenças Classes, Sociais e cor Tem um lindo Clube Se formou Nosso troféu É a diversão E o amor Vamos que vamos Democratas Amor vai além Jamais se acaba Vamos que vamos Democratas Uma nova força Guerreiros De Sorocaba Somos Democratas Mas que um time Uma família Unida pelo futebol O azul de um novo dia O amarelo da alegria Brilho do sol Levanta a bandeira Sacode a galera Com raça e alegria No campo Nos espera Vamos que vamos Democratas Amor vai além Jamais se acaba Vamos que vamos Democratas Uma nova força Guerreiros De Sorocaba Além do futebol Tem solidariedade Fazer o bem A toda comunidade O espelho Foi o boca Carne e tradição Sangue azul E amarelo No coração A união É o nosso poder Democratas Democratas Até morrer Vamos que vamos Democratas Amor vai além Jamais se acaba Vamos que vamos Democratas Uma nova força Guerreiros de Sorocaba Independente da situação Da ocasião O importante É a base Prodece dia Que é uma família Democratas De bom Governança Até o final Aê A todos os Persegores Pela onde vocês Escolheram O que é O que é Unido da Prodida Chama a sua Família É jogo Do Democratas Avisar Os Mano Liga O time Mira Da vila Tá pronto Vai Vé Então Por isso Da outra Partida Pro jogo Tamos Chegando Similinha de Gente Que chora Com Sabia Também Com Humildade Leçando Sem Alegria Imperial Paulista Surgiu Em Sorocaba Uma fortaleza Chamada Pra Democrata Democrata 17 de Abril De 2013 Nasce uma Equipe Um time Bem Diferente Onde a União Soma Junto Com Amizade E só Pode Entender Os Verdadeiros Que Faz Parte É Tipo Um Grig Pá Que Um Adversário Segura O nosso ataque Dos Cara Tá Embalado Tadeiro Um Vito De Do Tanto De Virando Se Tanto 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 É igual uma família que não joga pra perder Que não joga pra perder Diretoriza, representa, parabéns aos dirigentes E faz parte deste elenco, responsável e inteligente Valeu aí de novo, chupeta, Renan e Henrique Cadê o Juliano, Juliana e Denise Eu sou Edson Ribeiro, assim, nosso respeito Valeu a iniciativa, pois tudo tem no começo Nós jogamos pra vencer, é pra vencer que vem jogar Mas se perder faz parte, no jogo não é só ganhar O importante é superar Os seus próprios limites, e no próximo jogo Entra com mais rapididade Até o último lance, o lema é o espinquete Nosso juiz vai ficar, aqui ninguém resiste É honra por se dar a tradição em qualquer campo Se dá a nossa torcida, ninguém para o canto Quero ouvir, então, ou, quero ouvir, então, ou A torcida enlouquecida, gritando ali é gol A torcida enlouquecida, gritando ali é gol A torcida enlouquecida, gritando ali é gol E aí O que eu trouxe não é gol A torcida enlouquecida, lutando ali é gol O que eu vou fazer é gol A torcida enlouquecida, gritando ali é gol Amém. Amém. Olha, gente, a festa de vocês é tão animada que a cerimonial Fernanda Buneiroto já falou que vai participar da próxima. Ficou entusiasmada. Junto com a Diana, que sempre está por lá também, não é, Diana? Bom, agora nós vamos ouvir o vereador proponente desta solenidade, o excelentíssimo senhor vereador, Caio Oliveira, por favor. Vereador Caio. Mais uma vez, boa noite a todos. Agradecer a oportunidade, senhor Edson, o CEO do Democrata, esse eu não vou esquecer, que é isso, hein? Mas agradecer ao Diogo, ao Giovanni, o pessoal que me propôs essa oportunidade de estar aqui homenageando vocês. Eu vi o Fábio Pig aqui, que está representando o nosso deputado estadual Vitão. Não sei se o Pig está por aí ainda, mas agradecer a presença dele. O nosso deputado está lá no Parque Tecnológico, num evento com o vice-governador e com o prefeito. Então, faço questão de falar do nome importante do Vitão, que faz parte desse projeto junto com vocês. E agradecer à família Democratas por me acolher também aqui hoje e poder estar proporcionando essa sessão para todos vocês. Falar do nome Democratas tem tudo a ver com a história, não é, senhor Edson? O senhor estava comentando um pouco da história comigo. A democracia, o significado é a democracia entre os envolvidos, onde gera o acesso a todos que queiram participar. E é por isso que vocês colocam como uma família. A família, ela opina, ela pode dar a sua opinião, ela pode falar algo que possa melhorar, assim como todos os próprios jogadores aqui estão envolvidos, o pessoal da diretoria. E por trás da diretoria, às vezes alguns não sabem, mas há um árduo trabalho por trás para fazer acontecer. Então, mostra esse trabalho superimportante que vocês fazem e também do que vocês desenvolvem. Eu gosto de... a minha parte, a minha bandeira principal aqui como vereador, dando continuidade no trabalho do Vitão, é a parte social. E quando eu conheci um pouco da história do Democratas, eu fiquei encantado com o trabalho social. com todos os anos aí, antes da pandemia, que vocês realizam jogos beneficentes, né, para arrecadar alimentos e depois distribuir para famílias carentes na região ali do Nova Esperança, Vila Barão, que é um trabalho onde eu acredito muito, né, que é a parte de assistência social. E esse trabalho vocês fazem, desenvolvem, então faço questão de falar desse trabalho importante que vocês desenvolveram, onde são arrecadados aí sempre mais de três toneladas de alimento em cada ação. Eu parabenizo por isso. As ações de Natal, com o Trenó, Papai Noel, o Fuá que fazem ali na região, parabenizo por isso também. E coloco nosso mandato, né, à disposição de vocês, para poder ajudar cada vez mais esse trabalho social de vocês. E também falar do excelente trabalho, o senhor comentou, da questão das mulheres, né, as mulheres que desenvolveram aí praticamente o Democratas, e também o excelente trabalho do futebol feminino, de futsal, que conquistaram aí três torneios de expressão aqui na nossa cidade, na nossa região, que é a Taça Votorantim, a Taça Olé São Roque e o tão famoso Cruzeirão Sorocaba. Isso mostra a credibilidade do time, a credibilidade do futebol, tanto masculino quanto do feminino, e mostra que vocês não só trabalham a parte do esporte masculino, mas também a do feminino, e a do feminino tem mostrado para que veio, né. E também a curiosidade que foi a equipe do Varziano de Sorocaba, que chegou mais rápido na primeira divisão da categoria principal em toda a sua história. Isso mostra o quanto vocês se dedicam, em dez anos aí de fundação, dez anos de história, o quanto vocês se dedicam para que o Democratas, ele cresça e cresça cada dia a mais. Destacar também o excelente trabalho tanto no Varziano como no futsal amador de Sorocaba, e que vocês possam contar com o meu apoio, contar com essa extensão do nosso trabalho, do nosso gabinete, Diogo, que o Democratas, vocês, os familiares, os amigos, o Gabinete 19 não é mais do Vitão, mas continua sendo a extensão do trabalho de vocês, continua sendo a extensão do projeto social de vocês, e o gabinete vai estar sempre de portas abertas para toda a família Democratas. Parabéns, Democratas, pelo seu papel social na sociedade, pelo seu papel em nossa cidade, pelas lutas, pelas vitórias, pela história que vocês carregam e por ser mais que um time. Vocês são uma família e agora eu me sinto parte dessa família. Que Deus abençoe vocês e contem sempre com o Gabinete 19, com o trabalho do nosso gabinete, do vereador Caio Oliveira. Deus abençoe. Obrigado, vereador Caio Oliveira. E, neste momento, então, vamos às homenagens. Nós gostaríamos de convidar para que desça ao salão do plenário o vereador Caio Oliveira, o presidente atual do clube e o presidente de honra, por favor, para que acompanhem aí a entrega das homenagens. Olha, gente, são muitos os homenageados hoje, então nós vamos orientar da seguinte forma. Luizão, nós vamos precisar dessa porta aberta. Vocês vão entrar, aqueles que estão aqui no plenário, já vem direto. Os que estão aí na galeria podem sair, entrem por aquela porta. Vão passando, apanhando aí os seus votos de congratulações e tirando uma foto aqui com os nossos presidentes e também com o nosso vereador e já pode se encaminhar para o seu lugar. No final, Sérgio, nós vamos tentar fazer com todo mundo. É bastante gente, mas daí você pega uma grande angular lá de cima, lá do Cosmo, e tenta registrar esse momento. Pois não? É bastante gente, vereador. Eu não sei se cabe, é o senhor que manda. Isso, vamos fazer por bloco, então. Lotou, a gente tira a foto, ok? Tudo bem? Então, aqui tem quem manda e aqui tem quem obedece. É você que manda, é você que manda. O senhor manda e manda, e eu obedeço com muito prazer. Então, nós vamos agora entrando, vocês ficam aqui. Fernanda, tiramos uma foto, o bloco sai e entra outro, ok? Tudo bem? É isso aí. Eu adoro a coisa bem feita. Vamos lá, então. Gostaria de chamar aqui o Agnaldo Gorkleite. Cadê o Agnaldo? Pode vir, Agnaldo. Alessandro da Rosa Pinto. Cadê o Alessandro? Alessandro, vem Alessandro. Vereador, o senhor vai ler o primeiro? Eu vou ler o primeiro e, com o mesmo teor, nós vamos entregando os demais, tá? Mas faço questão de ler o primeiro para o senhor Agnaldo. Vem cá, senhor Agnaldo. A Câmara Municipal de Sorocaba, conforme aprovada em sua reunião do dia 11 de abril de 2023, homenageia o amigo e membro da família Democratas Futebol Clube, senhor Agnaldo Gorkleite, a requerimento do nobre vereador Caio Oliveira, consignando na ata de seus trabalhos votos de congratulações por fazer parte dos 10 anos de história e conquistas da equipe Democratas Futebol Clube. Que Deus abençoe. Alexandre Roberto da Silva. Cadê o Alexandre? Vem pra cá, Alexandre. Só Agnaldo, aqui, ó. Álvaro Camargo. Eu vou pedir pra que vocês, por favor, adentrem pelas bandeiras aqui, porque daí a Fernanda já entrega a vocês o voto de congratulação. Anderson Cristiano, daqui a pouquinho, né, Anderson? Anderson Cristiano do Carmo Simões. Aplausos. 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 Charles Américo. Claudemir Bermussi. Kleber Ricardo Pires. Esse é o homem da cobrança, não? Diego Arlindo da Silva. Douglas Gomes. Edgar de Castro Coutinho. Edwin Soares. Eli Chamas Júnior. Everton Oliveira. Everton Rocha. Fabiano Garcia. Fábio Bonifácio Gomes Vieira. Fábio de Paula Rodrigues. Francisco Prudente de Almeida. Gregorio Maciel. Guilherme Guigo. Guilherme Guigo. Guilherme Pinheiro Silva. Henrique Soares. Guilherme Guilherme Guilherme. João Eduardo Gossi. Guilherme Guilherme Guilherme. João Mariano Júnior. José Carlos Dutra. Liliane Fiúza de Paula Lucas de Jesus Luciano Mendes Cavalcante Luiz Paulo Gossi Marcos Paulo Berto Marcos Roberto Paulino dos Reis Mário Augusto Correa Michel Pereira da Silva Nós gostaríamos de chamar também os representantes Sei que tem mais de um Do Pavilhão Futebol Clube Por favor, venham Renan Rodrigues da Silva Rodrigo Barbosa da Cunha Rodrigo Cirelli de Souza Rodrigo Montagnana Rui Lopes Samuel Soares Araújo Sérgio Fernando Pereira Sérgio Murano Silas Pinheiro Silva Silas Pinheiro Silva Tiago Batista de Amorim Vitor Hugo Silva Vitor Hugo Silva Vagner Oliveira da Silva Elton Ferreira Elton Ferreira É, agora É, agora a mesa estendida Que também receberá Votos e congratulações Daí a gente já pode fazer tudo, vereador Vamos lá Nicolas Garcia Ferreira Fernanda Nicolas Garcia Ferreira Por favor Nicolas Venha também Sim Então, ok Então, com o Nicolas aí Daí a gente faz esse bloco A gente finaliza esse bloco Vai, Sérgio Paraná É aí E aí E da E aí Soares irá montar agora esse painel fantástico, cheio de grandes craques. Só os galácticos. Os integrantes da mesa também, por favor. O nosso CEO, o seu Anderson, o vice, por favor. Vamos lá. Até eu vou sair nessa foto aqui, ó. Oh, beleza. Pronto, Sérgio. Por favor, pessoal, voltem aos seus lugares, que nós temos mais homenagens, tá? Podem voltar aos seus lugares, por favor. Vereador Caio, por favor, continua no nosso salão do plenário. Aguardar o retorno de todos. Essa tá bonita, hein? Doutora. Doutora, a doutora. Não, doutora. Fica em paz. Pronto? Muito bem, vamos chamar agora a mesa estendida, né? Vai incluir um aí, Fernanda, daqui a pouco. Mas primeiro a mesa estendida. Começamos pelo nosso vice-presidente, Anderson Tavares Matias. por favor, Anderson. Que é da mesa estendida, Fernanda. E desculpa, é, da mesa principal. Podem aplaudir o nosso vice, por favor. Anderson, já fica aqui com a gente. Também o senhor Edson Ribeiro da Silva, o nosso CEO. Acompanhado, devidamente escoltado pelos netos. É, seu Anderson. Agora precisa comparecer. É isso aí. Chega junto. É, vamos lá. É, agora nós gostaríamos de chamar para receber o presidente de honra, o Diogo Rodrigues da Silva. Aplausos. E o nosso presidente, Giovanni Ferreira Benussi, também receberá. Aplausos. É isso, Fernanda. E agora um com todos aqui. Ô, CEO, é para o senhor continuar lá embaixo, por favor. O senhor quer uma cadeirinha aí, seu CEO? Agora, o vereador Caio Oliveira vai entregar o voto de congratulação para todo o time, né? Então, a diretoria é representada aí. Eu gostaria de solicitar para a mesa da presidência continuar aí, porque agora nós vamos chamar... Já estamos no final, tá, gente? Agora nós vamos chamar pessoas que são também muito importantes, né? Quando a gente vê aí um craque de futebol aí, né, que já marcou mil gols, o maior artilheiro do Democratas, é importante, é. Mas quem apoia a ideia, tanto a ideia atlética quanto a ideia social, que são as empresas, são importantíssimas para o clube. E hoje nós temos representantes destas instituições que apoiam o clube e que merecem também o nosso aplauso, o nosso respeito e a nossa admiração. Então, eu gostaria, inicialmente, de chamar o representante da Arco Pinturas. Vem com o manto e tudo aí. Eu vou fazer a leitura. Vou fazer a leitura para o Carlos. Vira para cá, Carlos, para ficar de frente para a tela aqui. E, com o mesmo teor, nós vamos fazer a entrega para os demais parceiros, tá? É o certificado Amigo do Futebol. Certificamos e agradecemos o apoio da empresa Arco Pinturas, ao futebol de Várzea de Sorocaba e aos projetos sociais e esportivos do Democratas Futebol Clube. Quem assina é o Giovanni Bernucci, presidente do Democratas. E nós vamos solicitar para os empresários continuarem aqui junto com a gente, né? Pode ficar aqui, por favor. Agora o representante do Centro Automotivo Sorocara. E todos nós que somos da área esportiva, da área cultural, é tão difícil ter empresa apoiando as iniciativas. Por isso a gente precisa fazer desse momento um momento memorável. Delphi Klin. Cadê o representante da Delphi Klin? Representante da ERB, quem é, hein? Componente do Clã dos Rodrigues. G-Tec Metalúrgica. Aplausos RMG Solutions Aplausos Aplausos E-Tec Metalúrgica. Aplausos 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 Eurosserviços. Temos mais uma empresa aqui. E a Ig Piscinas. Por favor, Ig Piscinas. Sob a orientação de Fernanda Brunherotto Soares, vamos lá agora para a foto memorável. Por favor, podem retornar aos seus lugares, também os componentes da mesa. Aproveitando que todos os nossos componentes da mesa da presidência já estão de volta e também os empresários que apoiam o esporte e as iniciativas sociais da cidade também já estão retomando seus lugares. Eu gostaria agora de ouvir, nós gostaríamos de ouvir o vereador Caio Oliveira com as considerações finais. Mas, obviamente, externando o vereador Caio, primeiro prazer de um vereador tão jovem estar ocupando uma cadeira aqui no Legislativo e, principalmente, o senhor, que a gente acompanha há algum tempo e sabe do trabalho. Então, parabéns. Eu não tive a oportunidade de parabenizá-lo ainda. Gostaria de parabenizá-lo por este acesso, que é só o começo de uma carreira brilhante e vitoriosa na política. Parabéns. Gostaria de agradecer a todos os presentes, agradecer a oportunidade de nós estarmos presidindo essa sessão solene. Em nome do próprio Anderson, que me parabenizou agora, que mostra o exemplo, a Anderson, a Fernanda, que estava aqui agora há pouco, estão aqui atrás, e são os nossos bastidores aqui. Agradeço a vocês, em nome de vocês, todos os funcionários da casa, em nome do Miguel, do Sérgio, o fotógrafo, que está aqui com a gente. E isso mostra a questão do sonho, persistimos nos nossos sonhos. Eu, que era bastidores aqui junto, assessor do vereador Rodrigo Manga, fui por muito tempo assessor, e aqui nos bastidores aqui atrás nós sempre falávamos, eu particularmente sempre falava, um dia eu vou estar aqui presidindo uma sessão, um dia eu vou estar aqui como vereador dessa cidade. Isso mostra que basta a gente sonhar para a gente conquistar aquilo que a gente procura. Então, não tendo mais nada a declarar os trabalhos, declaro encerrado essa sessão. Que Deus abençoe a todos e parabéns, Vivo Democratas! Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto